Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Raja Vidi Sbaralala Baha bhai vah, bake lari vah Telbina sukorra e dia saqui Telbina sukorra e dia saqui Saiyami laladu da pia saqui Vola raira raira eha Mixed by Nauganu Yardami Kholi me ceoli pahauna Kholi moluna Tekhiketa dae cha hae Kholi me ceoli pahauna Kholi moluna Tekhiketa dae cha hae Garamu hai ho ga unse ra da Saia diru ca haya Saia marra la ha O que é isso? Música 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 Música